Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu vou pegar o cerato e vou tentar matar um crucho, vou grudar em um rex por aí. Eu não gosto de jogar de Apex porque eu tenho preguiça de upar. Depois eu descobri o negócio da sprint, eu estou só de print. Eu vou começar a mandar. Tô com 4 moedas. A Gil tá com 7. Desgraçado. Apex, vou passar em direção aqui. Ele subiu em direção a queda. Eu tenho que ficar a pé. Estou indo em direção a queda. Estou indo em direção a queda. 2 alas. Pena aqueles andando. Ai tu ai. Deve ter 4 alas. A gente mandei grupo ai. Andou? Com o F1. Tá no bote. O rex matou um ala ali. Tem rex ali também? É adulto aquele rex? Eu não sei. É adulto. O ala fugiu. O ala vazou. Vai ficar. Tem um ala junto. Tem um ala junto. Tem um ala junto com ele. Quer tentar pegar? Isso ai foi o outro ala. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Muita fome. eu estou indo. Estou indo. Eu tenho um ala. Ele está querendo lutar. Seguindo ele. Ele está vindo atrás. Estou vendo um. Estou vendo o filhote. Não, estou atrás do adulto. Vou pegar o filhote. Não, não, vem atrás de mim. Vamos pegar o adulto. Ele está me levando para mais ala. Se ele não bugar a estamina, se ele não bugar eu pego ele. Vem comigo, vem comigo que tem mais árvores. Ele está indo em direção dos outros árvores. Ficou preso. Ficou preso. Ficou preso. Ficou preso. Os outros lados chegou. Calma, calma. Eu estou sem estamina. É o outro atraso de tu. Matei um já. Matou um? Matei. Outros vazios. Opa, opa, opa. Boa. Vai para cima dele. Vai para cima de tu. O cara está com a estamina quase zerada. Foi de boa também. Quando o outro foi para cima de tu, eu fui atrás. Tu falou. Matei um. Boa, boa, boa. Duas mordidas que tu deu. Duas a três. Poxinho deitou rápido. 21 de fome. Tenho que voltar a aprender a jogar. Mas tempo que eu não jogo de susto também. É, mas tempo que eu não jogo de nada. Tempo que eu não entro mais. Verdade. Tostei! 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 Tostei!